Jornal Anhanguera, primeira edição, oferecimento, moinho fino, a belícia que é o nosso café, de todos os dias, puríssimo. E SESC, a vida acontece com o SESC. Hoje é dia de festa, 90 anos de Goiânia, 60 anos de TV Anhanguera. A gente começa o J1 então com essa belíssima imagem aqui da nossa capital, lar para mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. A repórter Terciane Fernandes está agora em um dos lugares que devem ser muito visitados nesta terça-feira, né Terciane? Verdade, viu Lilian? Estou no Parque Mutirama, por aqui desde as 10 horas da manhã já passaram 600 pessoas. A expectativa até o final do dia é de mais ou menos 2 mil e 500 pessoas, entre adultos e crianças, entre adultos que fazem parte dessa história também. 90 anos de Goiânia, 60 anos de TV Anhanguera e 54 anos de Parque Mutirama. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Combinado, Terciane. E olha, a Goiânia teve desfile cívico para marcar a data que depois de 3 anos voltou a ser feito na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas. E como a TV Anhanguera está entrando para o seleto grupo dos 60 a mais, a gente foi ouvir pessoas que já estão aqui na capital há muitos anos. Saber o que mais apaixona essas pessoas na nossa capital que não para de crescer. Nós vamos explicar também aqui no J1 as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas que recebem o Bolsa Família ou o BPC, o benefício de prestação continuada, vão ganhar um baita desconto. E está difícil a situação para quem mora em Senador Canedo. Tem gente sem água na torneira há quase uma semana. Imagina isso com esse calor que está fazendo, né, Rosane Mendes? Está difícil, viu, Lilian? Boa tarde para você e para quem está acompanhando o Jornal Anhanguera. Olha só, pelo menos 11 bairros de Senador Canedo foram afetados com esse problema. Eles disseram que muitos estão aí há uma semana, outros disseram que a água acabou no sábado, nunca mais voltou. E ainda hoje no Jornal Anhanguera a gente vai mostrar como que esse pessoal está se virando sem água nesse calorão. Daqui a pouco eu te conto. Está certo, Rosane. E olha, a Polícia Rodoviária Federal encontrou materiais contrabandeados do Paraguai que estavam sendo levados para Brasília. Quem está com esse assunto é o João Vitor Guedes. Lilian, o carro estava lotado de produtos sem nota fiscal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os produtos iam para a feira dos importados em Brasília. Duas pessoas foram para a Polícia Federal aqui em Goiânia e a gente conta essa história hoje no Jornal Anhanguera, primeira edição. Está certo, João Vitor. Hoje é terça-feira, 24 de outubro e o J1 está no ar para você. Vem com a gente. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 50 minutos. Goiânia completa hoje 90 anos. Parabéns, né, para a nossa capital. E os moradores já têm um local para lazer, para diversão hoje, para curtir o feriado. A Terciane Fernandes está no Parque Mutirama, que hoje já teve uma movimentação boa, né, agora de manhã, né, Terciane? Bom dia. Bom dia para você também, Lilian, para todo mundo que está nos acompanhando. Teve uma movimentação bastante intensa aqui de manhã. Agora, horário de almoço.